Croquizila, essas maravilhas que vocês arrumam, hein? O que acontece é a gente misturar um crocodilo com o Godzilla e efeitos especiais ruins. Pois é, né? Sai o Croquizila. Esse filme já começa com os babacões que estão cuidando de um jacaré normal. Jacaré, crocodilo, eu não sei a diferença. Olha aí, se os caras não estão dando conta nem de um jacaré normal, imagina quando eles encontrarem o Croquizila. Croquizila, né? Parece uma mistura de um croque com o Godzilla. Muito triste, né? A situação de quem usa croques. Enquanto isso, um garotinho entra dentro da jaula cheio de crocodilos. Cara, por que raios esse menino tá fazendo isso? Então, né? Meio que ele queria dar chocolate pro Croquizila. Cadê a mãe dessa criança? Daí, com muito sacrifício, um dos caras lá consegue capturar o Croquizila. E daí, tentam matar ele. Só que você sabe, né? Que o protagonista do filme, o Croquizila, não vai morrer nos 18 minutos do filme. Porque não vai ter mais filme depois. Ah, faz sentido. Então, o Croquizila meio que se solta, dá uma rabada, destrói tudo. Meu Deus, olha essa cena ridícula. Depois que o Croquizila vazou dali, ele foi dar um passeio no campo. Onde ele encontra uma moça. E assim que essa moça olha o bichão vindo, ela simplesmente escala um poste e fica rodando a bolsa. Eu não sei como ela achou que ia se salvar desse jeito, mas eu tenho que admitir que ela tem uma habilidade muito grande em escalar postes. Enfim, o Croquizila meio que come a bolsa dela e ele vai embora. Será que era a bolsa de pele de jacaré? Mas eu ainda fico me perguntando, será que tinha, sei lá, 80 quilos de carne dentro da bolsa? Porque simplesmente o Croquizila come a bolsa e ele vai embora. Ele deixa a mulher intacta lá, vivinha da Silva. E não é como se ele não alcançasse a mulher. Ele é um crocodilo gigante. Se ele se esticasse um pouquinho mais, ele pegava. Ai, ai, esse filme é tão preguiçoso que fizeram até o Croquizila preguiçoso. Preguiça. Daí, essa mulher da bolsa fica andando pra lá e pra cá com o que sobrou da bolsa dela. Sério, o filme inteiro ela fica levando o que sobrou. Sei lá, deve ser uma lembrança que ela sobreviveu ao ataque do Croquizila. Então o nosso Croquizila tá em busca de uma nova vítima. E ele faz questão de até subir escadas para isso. E aqui vemos mais um show de efeitos especiais. Em filmes ruins, tem uma desculpa que é tipo fazer uma cena toda escura pra não ver muito bem que os efeitos especiais são ruins. Esse filme aqui, ele vai contra essa lógica, porque ele é ruim nas cenas iluminadas. E também nas cenas escuras. Talvez se fosse pra um jogo de Playstation 3, talvez funcionaria. Daí, ele entra dentro de uma casa e quebra tudo, né? Porque ele é um crocodila gigante. E o Croquizila quase que mata a mulher da bolsa de novo. E mais uma vez, simplesmente, ele chega lá e fala Né, quero não. E vai embora. Ele deve ter uma alergia a mulheres que carregam bolsa ou sei lá. Aí chega um cara do nada e dá uma montada no Croquizila. Ou como o Robin diria. E o Croquizila, ele só vai embora. Gente, ele é um bicho gigantesco. É só ele ir pra cima de todo mundo e acabou. É, mas não acaba, né? Infelizmente, esse filme vai ter horas de duração. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E o pessoal que quer capturar o Croquizila, meio que tá armando uma arapuca. E a arapuca... Arapuca é uma palavra muito boa, né? Arapuca. Enfim, é uma armadilha. E essa armadilha, a arapuca, consiste em usar a mulher da bolsa como isca, né? Tipo, ela tá funcionando, vamos botar ela aqui. E ela tá lá, paradinha, amarrada. É só o Croquizila vir e... né? Uma mordida? Claro! Só que, mais uma vez, esse Croquizila não quer comer essa mulher, não. Eu tô começando a achar que essa mulher tá fedendo. Sabe quando você vai comer alguma coisa e aí você cheira... É? Tá meio ruim, não vou comer isso, não. Teorias, hein? E a armadilha que eles fizeram não deu nem um pouco certo. E o Croquizila simplesmente se manda dali. Eu vou embora! Se o Croquizila tem pena de devorar a mulher da bolsa, a mulher da bolsa já quer matar o Croquizila de qualquer forma. Ela pega uma arma e acerta tudo, menos um crocodilo gigantesco. Eu acho que não é muito difícil. Tipo, não é um peixinho dourado que ela tem que acertar. Era um crocodilo do tamanho de uma caminhonete. Enfim, o Croquizila vai embora de novo. E os seres humanos, mais uma vez, vão tentar achar esse bicho pra matar o bicho. Só que agora, os humanos até chamaram o avatar dos crocodilos. Porque parece que ele tem o poder de controlar os outros crocodilos. Esse filme tá indo por um caminho que eu acho que não vai ter volta nenhuma. Mas será que ele tem o poder de controlar o Croquizila? É, parece que não. Agora, pra matar o Croquizila, a gente precisa de alguém com uma pontaria muito boa, né? Porque aquela mulher não tava rolando, não. Só que a pontaria tem que acertar dentro da boca do Croquizila num lugar muito específico assim. E daí, quem que é chamado pra fazer essa incrível missão? A mulher da bolsa que não é, né? Porque ela não fez nada antes. Ele chama um tiozinho lá. E ele acerta essa bala milagrosa, tipo, numa cena do Zack Snyder. Porque, tipo, eles abusam muito da câmera lenta. Mas, assim, né? Uma cena do Zack Snyder com baixo orçamento, né? Um baixíssimo orçamento. E assim, o Croquizila finalmente morre. Sério. Não assista esse filme. Vai assistir, sei lá, um documentário do Animal Planet sobre crocodilo. Vai ser bem mais legal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui na Operação Cinema para mais filmes bizarros. E comenta aqui mais filmes bizarros pra gente falar aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau.